É ela. É ela. É a minha mulher. O meu amor. O meu amor, que saudade. Que saudade. E você tá tão perto. Olha, daqui a alguns dias a gente vai estar junto, tá? Tá, meu amor. A gente vai estar junto. Desculpa. Desculpa, eu fiquei meio bobo. O que é isso? O que é esse, cara? Você tá brincando comigo? Desculpa. Esposa? Um caso. E você me fala assim, um caso. O que eu quero dizer é que não há nada de oficial entre a Madalena e esse homem. Ele está beijando a minha mulher. Mas talvez ela não tenha resistido. Ele é muito atraente. Qualquer mulher se apaixonaria. Apaixonada? Você tá me dizendo que a Madalena tá apaixonada por esse... Eu tô te pagando. Você vai me ajudar a tirar esse sujeito da jogada? Eu não sujo minhas mãos de sangue. Eu não estou falando em sangue. Não por enquanto. Isso já não deu certo uma vez com a Madalena. Não. Não, não. Pra eu ter a minha esposa de volta... Eu tenho que usar outra tática. E aí sim. Aí ela vai vir aqui, ó. Mansinha. Me amando. Me querendo. Me querendo muito mais. Porque ela pensa que quer isso daí. Com a ficha dele... Álvaro Junquete. Veterinário. Colabora com várias revistas até do exterior. É especializado em cavalos PSI. Pais de quatro crianças. Viúva. Espera, espera. Cavalos. O que você está... O que você está plantando? Está aí. Está aí a maneira de você se aproximar, de conhecer melhor o sujeito. Você almoça comigo, Heloisa. Me encontra naquele mesmo restaurante daqui a duas horas. Eu acho que eu tenho uma ideia pra tirar esse galã barato do caminho. Ok. Estarei lá. Sinto... Você insiste em dizer... O tempo passa assim... Vamos entrando, cunhado. A Bruna está lá em cima. Ela chegou bem do hospital. A Nilda fez questão de acompanhá-las. Está tudo sob controle. Vamos tomar um uixinho? Não, obrigado, Rudy. Filé, será que você pode, por favor, avisar que eu estou aqui? O meu pai faz isso por mim. Eu estou indo agora trocar o óleo do trator. Tá bom. Rudy, por favor. Calma, calma. Está tudo sob controle. Puxa, calma. Você tem muito tempo pra curtir a tua noivinha. Deixa a mulherada arrumar ela lá no quarto. Vamos tomar um uixinho? Não, obrigado. Não quero nada, não.